Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que a gente possa se harmonizar, vamos fazer a prece para a gente se harmonizar, deixar lá fora o que é lá de fora e poder chegar aqui com calma, com tranquilidade para que a gente esteja aberto aos ensinamentos da noite que vão ser ministrados pela nossa irmã Sueli com a palestra da noite, então vamos fazer a nossa prece inicial aí, Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nessa noite e que possamos nos manter harmonizados para captar os ensinamentos, pois essa doutrina de amor muito pode nos auxiliar nessa caminhada na nossa evolução espiritual, que os amigos espirituais presentes nessa casa possam intuir a nossa irmã que fará uso da palavra, bem como possamos também receber os fluidos necessários para a nossa harmonização graças a Deus e que assim seja e agora com vocês Sueli Uma boa noite a todos, que a gente possa estudar e absorver esses ensinamentos importantes da doutrina espírita nesse tema tão importante na atualidade que a gente está vivendo porque não é bem isso que a gente está vendo acontecer aí, a gente está vendo os bélicos, os que não são brandos se darem até muito bem aí nesse mundo e nós, assim, vivenciamos uma situação de muito medo, né de muita incerteza com essa conduta que a gente tem visto ultimamente a brandura, o pacifismo é algo que está, assim, bem distante da nossa sociedade a gente sai, vai à rua, faz alguma coisa, faz uma viagenzinha, qualquer coisa a gente vê as pessoas parece que estão se deseducando, né porque é uma falta de educação em todos os lugares as pessoas parecem que elas estão espaçosas, né estão num ambiente público, parece que estão na sala da casa delas, né então é uma situação realmente de muita de nem sei de que então a pessoa acaba se indignando com essas coisas e é desagradável quando a gente vê aí, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né Jesus recomendando isso, a gente fica pensando mas ele quer que a gente seja assim para viver em que mundo, né porque nesse aqui está complicado então vamos às orientações que a gente tem aqui esse primeiro nunca passa, né engraçado esse negocinho aqui, não gosta de ir, não mas vamos lá bem-aventurados os que são brandos porque possuirão a terra bem-aventurados os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus sabeis que foi dito aos antigos não matareis e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo eu porém vos digo que quem quer que se puserem cólera contra seu irmão merecerá a condenação no juízo que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho e que aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno diante disso aqui a gente fica pensando qual o tamanho desse inferno, né qual o tamanho desse lugar porque vai ser complicado porque realmente o que mais a gente tem visto é isso então né e olha só que não é só a questão né da branura a gente só falar pro outro és louco já vai ser condenado ao fogo do inferno não sobra ninguém né não sobra o céu vai ficar vazio né porque o inferno vai superlotar e o céu vai ficar vazio primeiro que a gente tem até que interpretar essa questão de do fogo do inferno né não existe um lugar definido mesmo né lá no tanto no velho testamento quanto no novo testamento que possa se reportar a questão de inferno né aqui não é ser condenado ao inferno e sim ao fogo do inferno então havia um lugar chamado Geena que eles faziam a cremação de de assassinos de páreas da sociedade de carcaças de animais havia um espaço lá que era pra fazer a queima né daquilo que estava sendo descartado mesmo e uma vez Jesus fez referência que todo aquele né que fosse desobediente a lei de Deus queimaria desse fogo mas olha só isso era uma alegoria ele não disse que iria para o inferno e sim aquela aquela queima né aquele horror ali que era visto que era presenciado pelas pessoas e ele se referia justamente aquela cena desagradável né da queima mas sabemos que o espírito é energia e que é alimentado inclusive pelo fogo né que lhe dá bastante força então não pode ser queimado então seria a mente torturada por conta dos próprios erros da desobediência a lei de Deus sendo torturada pelos seus próprios erros então é apenas uma alegoria né quando as vezes a gente se refere a alguém que a gente gosta ou até mesmo a quem a gente não gosta numa uma discussão em alguma coisa assim no momento né de que a gente se é assim se isenta aí do controle assim das emoções e fala algo desagradável pra alguém mesmo que não seja uma pessoa que a gente goste tanto depois quando a gente retoma né a nossa o nosso equilíbrio a gente fica nossa mas por que eu fui falar isso e aquilo fica ali martelando na cabeça da gente nos torturando então nos coloca muitas vezes no inferno né no inferno na nossa consciência porque a gente acaba se arrependendo das coisas as pessoas de bem quando a gente fala uma pessoa de bem na nossa classe ainda de espíritos inferiores são pessoas que não tem essa intenção de fazer mal a ninguém mas ainda fazem mal por conta da inferioridade que carregam nós estamos nessa classe ainda nós não temos a intenção de ficar prejudicando ninguém de ficar ofendendo ninguém mas as vezes no calor de uma emoção isso pode acontecer por conta da nossa inferioridade por conta de tanto orgulho vaidade ambição que a gente ainda carrega isso é próprio dos planos de provação e expiação em que estamos encarnados e se estamos nele porque somos dele ainda necessitamos desse mundo para a gente poder evoluir então nós somos realmente inferiores e várias vezes a gente faz fala para o outro que a gente não quer raca raca como a gente vai ver aqui bem antes vamos explicar o que Jesus queria dizer com isso raca quer dizer uma pessoa que não vale nada e isso costumava ser falado olhando para o lado e cuspindo na época do Cristo então ele tinha esse significado de total desprezo pela pessoa então não era uma coisa tão simples assim não era tão simples assim olha como que essa pessoa a vibração dessa pessoa desse momento que falava para o outro isso e olhava para o lado e cuspia realmente era uma ofensa era um desrespeito muito grande e isso era muito sério quando Jesus nos recomendou ser brandos e pacíficos ele estava por essas máximas Jesus faz da brandura da moderação da mansuetude da afabilidade e da paciência uma lei e realmente isso aqui é uma lei se nós queremos alcançar um nível evolutivo bom a gente tem que desenvolver isso aí senão nós vamos ficar enterrados aí na nossa inferioridade então com essa atitude ser de brandos porque herdarão a terra brandos e pacíficos ele faz isso aqui uma lei da brandura da moderação da mansuetude da afabilidade da paciência e por outro lado condena a violência a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes então ele faz essa condenação por isso que ele é tão drástico naquele momento em que ele fez aquelas colocações até de ex-louco mas nós sabemos que tudo depende da conotação que a gente dá às palavras então ele condena totalmente isso aqui quando nós realmente nos vemos numa atitude de violência e de cólera acho que a gente iria se envergonhar eu até um tempo atrás estava conversando com uma pessoa da família e ela falou assim eu estava repreendendo meu filho adolescente que não é fácil e eu estava tão ela falou assim depois ela falou assim quando eu pude assim cair em mim que eu comecei a analisar a minha atitude ele deve ter ficado com um pavor de mim com um horror porque ele deve ter se assustado porque eu estava encolherizada então acho que se eu pudesse me ver naquele momento eu ia ter um medo enorme de mim porque é assim que a gente fica a gente se transfigura quando a gente está com ódio está com raiva isso é próprio da nossa natureza é mas temos que ir domando isso porque nós nos assustaríamos se fôssemos se fosse possível a gente visualizasse alguém filmasse e mostrasse para a gente a gente ia ter até vergonha de aparecer daquela forma ali raca agora vem a explicação entre os hebreus era um termo desdenhoso o que significava isso um homem que nada vale que não vale nada mas vai mais longe pois que ameaça com o fogo do inferno as palavras de Jesus ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco aí vem a recomendação é evidente que aqui como em todas as circunstâncias a intenção agrava ou atenua a falta tudo pode acontecer e ter aí um resultado um julgamento muito diferente porque depende da intenção quando a gente fala muitas vezes és louco por uma questão mais simples uma coisa assim está falando louco porque está fazendo isso é diferente de quando você tem uma raiva de alguém e fica tão tão descontrolado que acaba chamando a pessoa de louca numa circunstância diferente daquela que a gente chamaria numa condição às vezes de até uma brincadeira que a gente fala você está doida você está louca então é lógico que a intenção é que muda tudo mas o problema não é só dizer essas coisas está aqui toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário a lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união é que essa palavra seja raca seja qual for a palavra desagradável que a gente fale para a pessoa constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade é que entretém o ódio e a animosidade é enfim que depois da humildade para com Deus a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão então quando nós nos referimos a alguém no calor de uma discussão qualquer coisa que a gente usa palavras desagradáveis xingamentos e palavras que não deveriam ser ditas aquilo ali cai como uma bomba em cima da pessoa também aquela energia que foi liberada por nós e essa energia vai estar dentro disso aqui que contraria toda a mensagem do mestre então é ruim e aquilo vai ser recebido pela pessoa a pessoa vai ficar tão irada quanto nós vai devolver não só em palavras ou se não puderem palavras em vibrações e aquilo fica na pessoa enquanto ela sustentar aquela mágoa aquela ofensa aquilo vai ficando e isso vai impedindo a pessoa de agir melhor não só com aquele que a ofendeu como com outras pessoas também quantas vezes a gente ouve alguém falar poxa eu não quero mais eu não quero mais contato com pessoas eu não quero mais fazer amigos porque não vale a pena então as vezes a pessoa que se aborreceu muito com alguém com um amigo com alguma coisa ela nem quer mais fazer nenhuma amizade ela carrega aquela mágoa aquela ofensa que ela não ela se retrai que ela tem medo né de ser traída novamente assim em todos os relacionamentos isso pode acontecer então as palavras ditas o tempo não leva não o vento também não leva não aquilo fica em nós as agressões as ofensas muitas vezes uma agressão que não é física uma agressão através de palavras alguma coisa pode doer muito mais pode fazer um estrago muito maior do que as vezes uma agressão física que fica ali no campo mais material dependendo da situação em que ela aconteceu porque as vezes a palavra que foi dita ela pode bater numa ferida que não cicatrizou ainda ou ela pode despertar na pessoa algo que ela está que ela lutou e que ela se esforçou muito para se não curar adormecer né deixar lá na caixinha do esquecimento então pode acontecer tanto estrago tanta coisa então foi por isso que Jesus falou sobre isso condenando ao fogo do inferno essa pessoa né que possa virar para o seu irmão seu semelhante e falar coisas desagradáveis então é o que está atrás da atitude não é a palavra em si a palavra ela carrega a energia que a gente tem na hora que a gente pronuncia essa palavra embora ela possa ter uma conotação muito desagradável mas ela pode estar sendo também utilizada de forma carinhosa com alguém né quando a gente fala a queridinha por exemplo é muito carinhoso né queridinha lindinha a gente se refere às pessoas que a gente gosta assim mas a gente pode muito bem usar essas duas palavras no sentido pejorativo né para ofender até alguma pessoa né numa discussão então é depende a carga de energia da palavra quem dá somos nós não é a palavra que carrega isso é o que estamos sentindo nessa hora que pronunciamos a palavra então é lógico que a gente pode muito bem né estar numa conversa com um amigo e uma amiga e ela falar alguma coisa e dizer assim olha você é louco hein então isso aí não está ofendendo ela está apenas mostrando que ela está tomando uma atitude que pode dar um problema fazê-la até repensar então não é por aí então a gente é bom que a gente compreenda bem a carga energética que tem a palavra ela tem uma força enorme né de ambos os lados tanto para o bem quanto para o mal então é o que está por trás é o que está na energia dessas dessas palavras pronunciadas que é condenado por Jesus que quando ela está sendo falada pelo mal realmente é exatamente isso aqui que ela vai representar né toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário a lei de amor e de caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre elas a concórdia e a união e uma palavra ofensiva não vai vai contrariar isso aqui né constitui um golpe desferido da benevolência recíproca que é importante né porque benevolência é muito mais do que a gente não fazer o mal né é correr atrás da necessidade né que a pessoa tem para que também a gente possa fazer o bem isso é benevolência né e ela carrega essa carga poderosa do ódio da animosidade quando a gente xinga alguém quando a gente fala uma coisa desagradável para a gente a gente está com aquele sentimento horrível né então cria uma coisa desagradável na gente também e aquilo é emitido né os nossos pensamentos as nossas palavras os nossos desejos eles viajam pelo fluido cósmico universal e vão contaminando a energia do ambiente não só do ambiente em que nos encontramos como também no todo e uma pessoa muito sensitiva ela ela percebe quando a pessoa não está bem quando a energia não está boa quando ela está carregada de ódio a pessoa sensitiva ela percebe isso só vai se contaminar se ela também tiver na sintonia se não ela percebe e fica só por isso mesmo estranho Jesus falar bem aventurados os que são brandos porque possuirão a terra tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo havendo-lhes e havendo-lhes prometidos os do céu mas o que Jesus quer dizer com isso é que apenas ele recomenda não se dar aos bens da matéria mais importância do que se dá aos bens do céu e vamos considerar as necessidades materiais do espírito encarnado nós estamos no mundo nós temos necessidades materiais mas sabemos que os bens da terra estão realmente sendo assambarcados pelos maus pelos gananciosos por aqueles que enganam por aqueles que não tem o menor respeito pelo próximo então é nesse sentido que Jesus estava falando para a gente desejar os bens do céu mas quando ele fala aqui bem-aventurados os brandos porque possuirão a terra não é essa aqui agora é a terra prometida por ele é a terra transformada é a terra evangelizada porque a terra não vai ficar toda a vida como planeta de provação e expiação o que que acontece com as almas que são renitentes no mal que teimam em permanecer defendendo seus próprios interesses carregados daquelas inferioridades daquelas paixões todas não voltarão para a terra a terra desde sempre como tudo está em processo evolutivo porque a lei do progresso é uma lei divina e ela não para ela está sempre acontecendo mas a terra nesse processo todo de evolução ela está se aproximando muito do planeta regenerador de ser um planeta regenerador por isso tantas transformações por isso tantas coisas a gente vê acontecer no pensamento das pessoas não estamos falando de processos telúricos não de fenômenos da natureza não mas sim das transformações do pensamento do comportamento que é isso que realmente importa transformações físicas isso acontece sempre existem ciclos para isso até acontecer mas estamos falando do pensamento das pessoas as crianças que estão aí de uns 15 anos para cá mostram uma maturidade que a gente não via nas crianças mais de mais antigamente a gente não via muito isso preocupadas crianças fazendo movimentos preocupadas com o bem estar repreendendo pais que como a gente vê que acontece e muitas vezes não é nem só a instrução escolar que está oferecendo é coisa delas mesmo que já trazem de outras encarnações de outras vidas então a gente vê a terra se aproximando muito desse plano regenerador de se transformar num plano regenerador e aqueles que continuarem nessa nessa vibração inferior que a gente está vendo acontecer na terra não vão voltar para a terra eles vão reencarnar em planos que estão na plenitude da aprovação e expiação que estão ali precisando do desenvolvimento intelectual das pessoas dando oportunidades é claro do desenvolvimento moral isso aconteceu com a terra no início da civilização e vai acontecer agora passando para plano regenerador com outros planos então os espíritos não voltam para cá por isso que Jesus falou que aqui herdarão pois possuirão a terra não essa nesse momento tão inferior que ela mas a terra reformada é uma terra melhor uma terra que não mais será um plano de provação e expiação mas sim um plano regenerador aí os espíritos que forem brancos e pacíficos poderão reencarnar nela e os outros que ainda carregarem aquela belicosidade toda vão para planos inferiores sofrer privações uma série de coisas para poder aprender pela dor o que não aprenderam pelo amor essa é a lei e é mais que justo isso mais que justo quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brancos e pacíficos quando a humanidade se submeter a lei de amor e de caridade deixará de haver egoísmo o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento então são os espíritos reformados transformados bondosos que vão trabalhar pelo bem comum aí sim e isso tem que ser um esforço individual porque ninguém consegue fazer o outro melhor nós é que temos que fazer um esforço para a gente poder se melhorar a benevolência com os semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura então nós vamos desenvolvendo isso procurando ser mais benevolente com as pessoas não é fácil não é muito difícil porque isso envolve uma paciência que a gente tem dificuldade ainda de ter porque é uma das maiores virtudes é a paciência o que nós temos não é paciência às vezes a gente fala eu perdi a paciência paciência quando se tem não se perde ela é virtude o que a gente perde é a tolerância é grau zero às vezes de tolerância em determinados momentos isso até a gente perde a gente está tolerando alguma coisa e dali a pouco a gente não aguenta mais então isso a gente perde agora a paciência não e a benevolência o fazer ao bem as pessoas procurarem situações em que podemos ser bons para as pessoas isso aí vai desenvolvendo a afabilidade e a doçura que são necessárias para que a gente se torne mais brando né menos bélico mas o que acontece no mundo ele está cheio de criaturas com verniz social porque essa questão eles até usam olha toda essa palestra está no evangelho eu retirei dali eu fui fazendo uns esquemas com o que está lá no evangelho segundo os espíritos eles usam um termo que eu achei interessante que é a frequentação a gente não usa muito esse termo mas eles dizem que o verniz social e a frequentação do mundo pelos espíritos faz que muitas vezes os espíritos coloquem aí os homens no caso os espíritos encarnados uma máscara então é o tal do verniz social que até esse verniz social não está acontecendo muito mais as pessoas não estão se importando de serem chamadas de mal educadas não ou de sem educação ninguém está ligando as pessoas estão se mostrando como elas são aí vem aquela coisa assim ué mas então estão regredindo não porque verniz social não é progresso não o progresso é a aquisição da virtude e não o verniz o verniz bateu quebrou ali descascou né então o verniz social não apaga quem a pessoa é então não há uma regressão quando a pessoa perde o verniz social não pelo contrário ela está se mostrando do jeito que ela é ela se mostrando do jeito que ela é ela vai ser criticada vai sofrer repressões e vai ver a necessidade de mudar então quando a gente vê essa questão aí ah não tem mais educação no verniz social isso não é uma regressão isso pelo contrário isso é necessário para que a pessoa possa sofrer as consequências dos seus atos porque colocando esse vernizinho todo mundo pensa que ela é muito educadinha que ela é um amor de criatura né tem aquela brincadeira que se faz quando alguma crítica sobre alguém está no grupinho assim e um reclama do outro aí o outro fala assim tá não fala assim de fulano não ele é tão bonzinho aí a outra pessoa leva pra você leva pra sua casa vive com ele ou com ela você vai conhecer porque na intimidade do lar e da convivência as pessoas não conseguem manter uma máscara o tempo todo um vernizinho social o tempo todo então o que acontece muito é isso aqui no mundo está cheio de criaturas que tem o sorriso nos lábios e no coração o veneno que são brandas desde que nada as irrite que mordem a menor contrariedade cuja língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás então as pessoas que são aquelas que ainda né se utilizam do verniz social parecem anjos de candura né parecem pessoas maravilhosas dentro das instituições religiosas então nossa são santos são santinhos agora na frequentação como os espíritos falam do mundo as coisas mudam bastante né mudam bastante mas para felicidade nossa sempre tem alguém que nos vê no centro e fala ué você está fazendo isso você não é espírita aí a gente quer responder é lógico até porque essa questão aí a gente vai até daqui a mais lá para o finzinho abordar não é porque a gente é espírita que pode aceitar ou deve aceitar tudo não não é assim porque os maus justamente proliferam porque os bons se acovardam né então às vezes determinadas reações são necessárias sim na defesa de uma causa bacana de uma causa legal aí ao julgamento sempre incerto porque nós não sabemos julgar as coisas acaba a gente né sendo julgado às vezes numa atitude que a pessoa não entende que por ser espírita teria que aceitar não é bem assim né mas a gente tem que ter muito cuidado para não exagerar né naquela situação para nós não para a crítica dos outros e sim para nós para que a gente depois não seja queimado pelo fogo do inferno da nossa consciência porque o fogo do inferno está nela né a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo envaidecem-se de poderem dizer aqui mando e sou obedecido sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar e sou detestado porque o que acontece muitas vezes a pessoa não é respeitada ela é temida é diferente é diferente uma vez eu fui eu tive que tive um encontro um pouco desagradável com um pai de um aluno adolescente que foi a escola porque o texto que nós estávamos estudando dava margem a essa questão do respeito e do temor aí nesse texto envolvia a figura divina a figura de Deus e quando eu falei naquela interpretação que nós não deveríamos temer Deus nossa mas aquilo foi em cima daquele menino uma bomba ele tinha uma outra crença dessas igrejas pentecostais que são mais fechadas em alguns conceitos e tudo e o pai foi para lá a senhora nunca poderia falar isso para o meu filho eu falei assim ué mas por quê porque a senhora não teme Deus eu falei claro que não aí que o homem se espantou mesmo o homem quase morreu não sei como é que ele saiu correndo achando que eu fosse a própria figura do demo não teme Deus eu falei meu senhor o senhor teme Deus por quê? eu considero Deus meu pai maior misericordioso que me ensina a amar e a perdoar como eu posso temer alguém assim que não é alguém né mas um ser assim eu tenho é respeito e amor por ele temor nunca como a gente não deve temer um pai não é uma criança não deve ter medo do pai não deve temer o seu pai ela tem que sentir respeito e amor por ele claro que ele também tem que se fazer né conquistar dessa forma porque não é muito o que acontece então nesse caso aqui é isso existem aquelas pessoas aí Ivan lá vai o ventinho hein você falou que eu ia ligar e vou mesmo tá vindo um calor imenso aqui então o pai as pessoas não podem temer aquele não é que está ali para lhe fazer o bem pra dar a ele aquele amor nós temos é que respeitar o nosso pai então temer Deus jamais e é essa uma das coisas mais importantes eu acho que eu aprendi dentro do espiritismo é é ter Deus de volta ao coração das pessoas né porque Deus não é responsável por nada de ruim que nos aconteça Deus não é responsável pela nossa dor pela nossa desgraça de forma nenhuma assim como nenhum assim como nenhum pai é responsável pela dor e pelo que acontece de desagradável com seus filhos se eles fizeram a parte deles se não fizeram é outra história mas se fizeram não são responsabilizados e Deus como é soberanamente justo e bom faz tudo perfeito jamais poderá ser responsabilizado por alguma dor ou por alguma desgraça que me aconteça então eu não posso temer que Deus vai se vingar e me mandar desgraça não ele vai sim me mandar as oportunidades que eu tiver necessidade para desenvolver a minha moralidade isso ele vai me dar e muitas vezes eu vou precisar de sentir dor eu vou precisar de sofrer porque como a gente diz não aprende pelo amor aprende pela dor então muitas vezes acontece isso as pessoas são muito boazinhas fora da intimidade do seu lar porque dentro do lar são verdadeiros tiranos aí a pessoa pergunta e aí está tudo bem com vocês? conta com um amigo na rua está tudo bem com vocês? ah, está ótimo fulano está viajando quer dizer quando o fulano está viajando e está fora de casa está tudo em paz porque o fulano ou a fulana lá é uma coisa horrorosa então são essas coisas que a gente tem que perceber né porque dentro da intimidade do lar a gente tem que ser diferente não pode a gente está mais à vontade mas não pode o mesmo respeito que a gente tem em sociedade tem que ter por aquele que está ali né eu acho que isso é uma das grandes lições que a gente aprende com os cães né principalmente cães de grande porte né os cães que tem força e sabem que tem né eles não agridem seus donos eles amam seus donos eles podem até mostrar que às vezes estão insatisfeitos com alguma coisa mas não agridem seus donos porque eles amam seus donos e não vão demonstrar sua força contra eles vão fazer isso para quem tem que ser feito lá fora e em situações que exijam isso né mas não agridem então a gente vê a gente tem às vezes um cão poderoso em casa e é um bichinho de pelúcia né por quê? porque nos respeitam não nos temem porque ninguém é bobo de ficar batendo e agredindo um cão desse que numa hora ele vai armazenar tanta energia ruim que ele vai jogar em cima então não é por isso ele é amado também então ele respeita ele recebe amor ele também doa então é mais uma lição que a gente aprende com esses peludos aí de quatro patos e nariz de bolinha né bem é não basta que dos lábios manem leite e mel se o coração de modo algum lhes está associado só há hipocrisia e isso é terrível ou coisa horrorosa é a danada da hipocrisia né a gente não pode confiar numa pessoa hipócrita é ruim demais isso conviver com a hipocrisia eu prefiro conviver com aquela falta de verniz social que as vezes a pessoa fala nossa mas fulano não tem educação fala na cara é preferível do que a hipocrisia pelo menos você sabe com quem você está lidando né pelo menos você está sabendo ali aí você aprende a lidar com a pessoa mas a hipocrisia hipocrisia é uma coisa ruim demais nos relacionamentos né aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas jamais se desmente quer dizer aquele que tem isso mesmo em si não vai ter problema nenhum nunca vai ser desmascarado por ninguém né vai ser amado e nunca temido é o mesmo para o mundo ou na intimidade e sabe que se pode que se pode enganar os homens pelas aparências mas não pode enganar a Deus aqui nós fomos né eu fui onde o evangelho me levou até o maior mas isso aqui acontece no dia a dia aí a gente as vezes fala assim eu não sei porque que eu estou sendo obsidiado eu não sei porque que tem espírito atormentando a minha vida por que será né vai procurar por que será que tem mosquinhas na sua mesa voando lá na mesa que você lanchou por que as mosquinhas estão lá né por que os mosquitinhos da dengue estão voando lá na sua casa por que você está com água parada por que você está com a sua mesa cheia de farelo né e por que os espíritos estão nos atormentando por que a nossa mente também está poluída de pensamentos ruins de inferioridade né então a gente não pode nós é que damos entrada pra isso né os espíritos vem então a gente engana a gente bota máscara a gente bota usa o verniz social pros encarnados nem eles a gente consegue enganar por muito tempo agora pra aqueles espíritos que estão ao nosso redor pra aquela nuvem de testemunhas que Paulo a que Paulo se referiu aqueles não veem máscara e nem verniz social veem quem nós somos veem na verdade quem é que nós somos e é por isso que nos obsidiam é por isso que atormentam a nossa vida porque nós estamos vibrando na mesma faixa na mesma sintonia deles então a gente não consegue enganar os espíritos a gente engana os encarnados que não conseguem ver através dos espíritos e sabem então a gente não consegue enganar os homens mas aos espíritos e muito menos a Deus a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos reparem que está aqui destacado não vos afligais portanto quando sofrerdes mas pelo contrário bendizei a Deus todo poderoso que vos barcou com a dor neste mundo para a glória do céu isso aqui quando eu li pela primeira vez eu fiquei com vontade de fechar o livrinho e nunca mais abrir nunca mais e passar longe do que fosse religião falando em Deus né por quê? se a gente interpretar isso aí do jeito que está aí nós vamos ter um Deus parcial um Deus que prefere alguns do que outros um Deus que faz sofrer os bons e ninguém vai querer ser bom vai preferir ser ruim né e um Deus que faz o sofrimento acontecer para a glória do céu que isso? quando eu li isso nessa página eu falei não, tem alguma coisa errada aqui não pode ser não está certo isso aí é o que a gente muitas vezes vê trabalhei com um pastor que falava muito isso pra mim né ele dava aula junto comigo aí ele falou um dia ele falou assim não Deus faz sofrer aqueles que ele ama muito eu falei então eu não quero ser amado por Deus olha que você está falando é uma heresia eu falei não ué se ele pra me amar ele tem que me fazer sofrer ah ah quero ser amor não eu não quero esse amor não não quero mesmo e ele acreditava realmente nisso né eu nem sei qual era a igreja qual qual ramo né mas ele ele acreditava nisso e depois eu fui ler isso no evangelho segundo o espiritismo escrito pelos espíritos eu falei não isso é brincadeira não é possível né mas aí vamos analisar aí entra a questão da língua do idioma né da conotação da interpretação da alegoria de tudo né não é uma interpretação pessoal não porque até porque ela está de acordo dessa interpretação com esse Deus soberanamente justo e bom que a gente aprende no espiritismo então olha só eleitos o que são eleitos são pessoas escolhidas nem sempre preferidas concordam com isso muitas vezes você elege uma pessoa que você nem tem tanta simpatia mas que tem competência então ser eleito não quer dizer que seja preferido e sim né escolhido é diferente é muito diferente essa conotação aí né dessa dessa palavra então Deus né a dor é uma benção que Deus envia os seus eleitos aos seus escolhidos ué mas então Deus escolhe claro que sim até escolhe nesse sentido para sofrer aí então eu não quero ser escolhido ah quer quer sim porque quando a gente está na dimensão espiritual na erraticidade fazendo a escolha das provas estamos com a visão clara cristalina dos erros que cometemos e estamos com a visão dos justos com a felicidade dos justos e queremos isso também isso não é inveja é querer também estar bem e aí você aprende que você precisa resgatar o seu passado delituoso você precisa pagar suas dívidas então você Deus então escolhe você para você passar pelos problemas para você poder fazer a sua redenção ele não está me preferindo a ninguém porque ele ama todos os seus filhos igualmente ele apenas está escolhendo aqueles espíritos que já estão em condições de compreender isso para poder ter uma encarnação bem uma encarnação benéfica uma encarnação que vai ajudá-lo na sua evolução não adianta fazer reencarnar um espírito que ainda continua na dureza do seu coração achando que tudo que ele fez é certo ele não alcançou um nível de compreensão para saber que o que ele fez está errado não adianta jogar esse espírito na matéria ele não consegue nem escolher umas provas de acordo com a sua necessidade aí são provas impostas para que ele possa sofrer um pouco para ele resgatar mas ele não foi Deus que mandou esse sofrimento para ele isso é uma consequência do seu do mau uso do seu livre-arbítrio isso é uma consequência então esses eleitos aqui são aqueles escolhidos aqueles que já estão em condições de compreender que erraram que podem fazer uma boa escolha para darem certo na encarnação então não são preferidos de Deus então esse eleito não é não tem a conotação da preferência de Deus por alguns e sim da escolha que é feita para aqueles espíritos porque quando o espírito não tem condição não adianta mandar ele para cá é uma encarnação perdida ele não vai render nada ele não acha que erra ele não acredita que ele erra os outros todos estão errados só ele que está certo o que adianta? uma encarnação dessa não vai ser produtiva para ele então esses eleitos é no sentido de serem escolhidos porque já pode então às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo muito aqui na terra aí a gente fica pensando gente por que tão boa essa pessoa tanta gente má que faz que só atrapalha a vida dos outros não acontece nada de ruim com essa gente e a pessoa tão boa olha como que ela está passando essa dor esse sofrimento exatamente foi por isso que ela está passando aqui é exatamente por ela ser uma pessoa já compreensiva e resignada que ela está passando por aqui então ela vai resgatar o seu passado ela foi escolhida para poder reencarnar e resgatar o seu passado delituoso isso não é preferência isso é uma seleção de almas que já podem dar certo naquelas provações que elas vêm cumprir senão elas vão ter que muitas e muitas encarnações assim perdidas continuando aqui mas pelo contrário né bem dizer a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo não marcou no sentido de gosto de você então eu vou marcar você para você sofrer não marcou nessa escolha que foi feita para que a gente venha para o mundo e possa dar conta das escolhas que fizemos com sucesso e sairmos remidos e sairmos daqui com a nossa redenção feita com o nosso perispírito mais purificado subindo um degrauzinho a mais aí na evolução né no nosso aperfeiçoamento agora compreender aqui embaixo para a glória do céu né porque isso aqui para a glória do céu para a glória dos espíritos superiores ver um irmão aperfeiçoado um irmão mais feliz um irmão como nós sentimos alegria e felicidade quando a gente vê um amigo nosso ou um parente um amigo nosso que tinha uma dívida conseguiu trabalhar fez um serãozinho conseguiu conquistou amigos que até os ajudavam os ajudaram naquilo ali pagar aquela dívida tão grande que ele tinha é motivo de comemoração é motivo de glória e de alegria então esse amigo vai ficar muito feliz sabendo que aquele amigo seu conseguiu pagar sua dívida que está livre né como aquele que teve que ficar preso que pegou a cadeia teve que cumprir uma pena por um algo por algo que ele cometeu e no dia da sua liberdade é uma redenção uma glória para o céu uma glória para o bem-estar de consciência né para a felicidade e paz de consciência quando a gente consegue pagar as nossas dívidas né os nossos erros então essa é a glória de céu aí sim aí dá pra entender Deus não escolheu ninguém pra sofrer ele escolheu aqueles que poderiam ter a condição de resgatar o seu passado por conta dos erros que ele cometeu e não que Deus tenha mandado pra ele aí dá pra entender perfeitamente essa página né aos bens e aqui já bem compreensivo agradecer até aqueles que foram instrumentos porque infelizmente Deus não precisa de ninguém para que a lei dele se cumpra na terra se não se alguém tivesse reencarnado com a missão de fazer mal a alguém para que ele pudesse sofrer e pagar suas dívidas aquele que fez o mal não teria nenhuma responsabilidade mas isso jamais acontece nunca alguém é determinado para fazer o mal para que o outro tenha que sofrer e pagar não mas nós temos estamos no mundo de provação e expiação onde a inferioridade impera onde os próprios interesses imperam então é somos instrumentos de Deus para o bem e para o mal então a nossa negligência a nossa imprudência é utilizada nesse sentido para que as leis de Deus se cumpram na terra por isso que a gente tem que abrir os olhos e prestar bem atenção para a gente não ser instrumento para o mal porque quando nós formos instrumentos para o mal nós vamos responder por esse mal embora alguém precise dele mas Deus não precisa dele para que as leis dele se cumpram mas experimenta e utiliza a nossa inferioridade para que suas leis se cumpram na terra aí a explicação é outra a interpretação é outra a gente já não tem mais aquela dúvida sobre essa questão dos eleitos sede pacientes pois a paciência é também caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo a caridade que consiste em dar a esmola aos pobres é a mais fácil de todas mas há uma bem mais penosa e consequentemente bem mais meritória que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência então são aqueles problemas que a gente enfrenta as pessoas que às vezes a gente acha que nos fazem sofrer são sofrimentos escolhidos por nós para que a gente possa fazer a nossa redenção a vida é difícil compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes mas que acabam por ferir ninguém falou que ia ser fácil não nós não reencarnamos com essa recomendação né se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos nas consolações e compensações que por outro lado recebemos havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir Jesus ensina a obediência e a resignação que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas embora erradamente sejam confundidas com a negação do sentimento e da vontade a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração quem um orgulhoso consegue ser obediente e resignado ele acha que ele está certo o orgulho é exacerbado ele vai achar o que? que ele está desobedecendo? não ele vai achar que ele está certíssimo as leis é que estão erradas e a resignação muito menos ele jamais um orgulhoso é resignado cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que atende salvar ou perder a virtude da nossa geração é a atividade intelectual e seu vício é a indiferença moral por isso que ainda estamos aqui com provas e expiação essa palavra está aqui em vermelho porque a explicação dada pelo espírito que redigiu isso Kardec codificou mas quem foi quem respondeu foi ele é muito interessante eu achei muito interessante já passei por essa página muitas vezes numerosas vezes mas não tinha prestado tanta atenção nessa explicação e esse espírito que se denomina Lázaro que escreveu esse texto dentro dessa página né interessantíssimo olha só digo apenas atividade atividade ação né movimento porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só os horizontes diz que a multidão somente mais tarde verá enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante mas que prova a elevação intelectual de uma época gente eu achei sensacional isso aqui eu achei maravilhosa essa essa explicação do porquê dele ter usado a atividade não é a atividade que ele que ele colocou aqui porque realmente o gênio é uma coisa muito solitária muito individual ele descobre por si mesmo agora aqui não a atividade faz que a ação o movimento de todos levem a um desenvolvimento isso é que é importante para que realmente esse progresso intelectual aconteça em cada época toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida bem-aventurados no entanto os que são brandos pois prestarão dócil ouvido aos ensinos como a gente está ali adiantado vamos usar os outros slides que vem em novas palestras eu vou avançar para uma historinha que vai justificar aquilo que falamos é mas você é espírita não pode fazer isso então vamos avançar um pouquinho e na próxima no próximo encontro vamos abordar esses slides que são muito interessantes então aqui nós vamos para essa historinha que é muito muito interessante para a gente entender perfeitamente isso contam as tradições populares da índia que existia uma serpente venenosa em certo campo ninguém se aventurava a passar por lá receando-lhe o assalto mas um santo homem a serviço de deus buscou a região mas confiando no senhor que em si mesmo a serpente o atacou desrespeitosa ele dominou a porém com o olhar sereno e falou minha irmã é da lei que não façamos mal a ninguém a víbora recolheu-se envergonhada continuou sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes mostrou-se integralmente pacífica mas desde então começaram a abusar dela vamos prestar atenção no advérbio aqui integralmente pacífica isto é nocivo integralmente aí está fazendo uma modificação nessa palavra aqui nesse adjetivo que tira um pouco do que tem que ser integralmente pacífica isso é importante aqui mas desde então começaram a abusar dela porque ela se tornou integralmente pacífica quando lhe identificaram a submissão absoluta olha outra palavra aqui que está acompanhando submissão não é apenas submissão e sim absoluta que faz toda a diferença homens mulheres e crianças davam-lhe pedradas a infeliz recolheu-se a toca desalentada vivia aflita medrosa e desanimada eis porém que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la espantou-se observando tamanha ruína a serpente contou-lhe então a história amargurada desejava ser boa afável e carinhosa branda e pacífica mas as criaturas perseguiram-na e apedrejavam-na o sábio pensou pensou e respondeu após ouvi-la mas minha irmã houve engano de tua parte aconselhei-te a não morderes ninguém a não praticares o assassínio e a perseguição mas não te disse que evitasse de assustar os maus não ataques as criaturas de Deus nossas irmãs no mesmo caminho da vida mas defende a tua cooperação na obra do Senhor não mordas nem firas mas é preciso manter o perverso a distância mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos entenderam porque não pode ser integralmente pacífica pois é porque aí nós estamos num mundo de provação expiação então nós não podemos atacar nós não podemos ferir nós não podemos fazer isso mas a recomendação é essa não ataques as criaturas de Deus nossas irmãs no mesmo caminho da vida mas defende a tua cooperação na obra do Senhor isso é muito importante né a mansuetude é característica dos humildes dia virá em que o governo do mundo caberá aos justos e aos bons em que os grandes serão aqueles que maior soma de benefícios tiverem feito a humanidade em que os heróis não serão aqueles que tiram a vida dos seus semelhantes mas os que deram a sua vida em favor da coletividade isso é que é o ideal né muita paz para todas estudemos cada vez mais essa doutrina esclarecedora que nos auxilia a vencer as nossas dificuldades muita paz para todos que nos auxilia